O que é o meu cara, Jocard? O que é o meu cara? Tá desviando? Que velho do diabo, cara! Ele para toda hora! Tá marcando! É isso? Ó, ele tem água! É? É? Pô, passou pro lado? Pô, passou pro lado? Pô, passou pro lado? Pô, passou pro lado? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certa! Olha! Olha! . . . . . . . . .